Olha só pessoal, que notícia maravilhosa, nova linha de crédito de até 3 mil reais é liberado pela Caixa Econômica Federal, isso mesmo, e veja como fazer a solicitação, como vocês vão solicitar. Atenção vocês que recebem o Bolsa Família, é do Cadastro Único, tem o Caixa Tem, fica aqui no canal que eu vou trazer todas essas informações pra vocês, como vocês vão fazer pra poder pegar essa nova linha de crédito que a Caixa está liberando nesse momento, tá bom? Eu quero pedir pra vocês que chegou agora aqui no canal, bom dia, né pessoal, bom dia, bom dia pra vocês aí. Hoje, terça-feira, 20 de junho de 2023, são 8 horas e 32 minutos. Se você é novo no canal, não tá inscrito, aproveita agora pra se inscrever no canal, aperta o sininho em todos aí, tá bom? E não esquece de deixar o like, que é pra vocês ajudar o canal e receber as notificações, é só deixar o like aí. Vamos agora pro assunto pra vocês entenderem, olha só. A nova linha de crédito de até 3 mil reais da Caixa, veja como, como solicitar. A Caixa passou a liberar uma linha de empréstimo exclusiva para quem precisa turbinar o negócio, confira. A Caixa Econômica Federal sempre busca soluções mais acessíveis para aqueles que precisam. Ao mesmo tempo, um banco também oferece a linha de crédito especial para clientes e não clientes que, porém, podem ajudar na quitação de dívida ou na impulsionamento dos seus negócios. No caso, essa nova linha seja justamente para esse segundo propósito. Bom, se você ficou curioso para saber como funciona, fica aqui no canal e deixa o like aí, que é pra vocês saberem como é que vai funcionar. Olha só, veja como ter acesso ao novo empréstimo da Caixa, tá pessoal? Ou seja, a princípio, a Caixa libera o empréstimo para dois grupos. Primeiro, destinado a pessoas jurídicas ou microempreendedoras, desde que os valores sirvam unicamente para investimento no seu negócio. Você quer botar um negócio na sua casa, um comércio, botar uma venda de calcinhas, um tianco, um eca, quer vender comida, alimentação ou qualquer outro, fica aqui no canal. Cada grupo possui uma própria regra a seguir, mas em geral o processo não é muito burocrático. Ou seja, antes de solicitar os valores, é só importante os beneficiários se atender a todos os tópicos. Ou seja, em caso de dúvidas, você possui entrar em contato com a Caixa que eles passam todas essas informações. Para a pessoa física, principalmente as pessoas físicas que possuem interesse em contratar, devem ficar atentos aos detalhes do benefício. Ou seja, o primeiro deles é que o valor máximo de ser contratado é R$ 1.000. Por exemplo, se você é pessoa física, você pode pegar R$ 1.000. Já o parcelamento, por sua vez, pode chegar a dois anos. Ou seja, a pessoa que estiver com o nome sujo também não deve se preocupar, pois o critério é liberar o mesmo, nem caso de assim. Por exemplo, a Caixa diz que caso a pessoa tenha uma dívida, sua dívida não for acima de R$ 3.000, vocês podem se impedir esse empréstimo diretamente pela Caixa Econômica Federal. E esse dinheiro, pessoal, vai ajudar muita gente. Queira que não queira, é um dinheiro que vai ajudar, viu, pessoal? E aí, pessoal, eu quero saber de vocês o seguinte. O que vocês acham? Dá pra vocês fazer algo nesse dinheiro, R$ 3.000,00, pra você fazer, botar o seu negócio, quer abrir o seu... Porque muita gente quer botar um negocinho e tá faltando ali R$ 3.000,00 e dá pra você comprar alguma coisa pra botar pra vender, né, pessoal? É isso aí, galera. Qualquer informação, vocês procuram a Caixa Econômica Federal que já está liberado, tá? Pelo aplicativo não faz, tá, pessoal? E faz, mas se for pessoa física, até R$ 1.000,00, tá? Pelo aplicativo do Caixa Tem, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o seu gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e bom dia a todos.